Inclusive o nosso convidado, ele aprendeu com a vaquinha sim, né? Aprendeu? Tanto que ele roubava, ele ficava só... Algemado? Ele aprendeu. Uma onda teve a manhã de voltar, e só eu não voltava mais. Eu não voltava. Eu não sei como é que a polícia deixou ele voltar. A minha burro tá na porta, a minha produtora. A criatura. Uma coisa maravilhosa. Que merda de filha. Que merda. Foi uma coisa que eu fiz. Foi uma carreira. Pior, pior. Você não vivia. Você não vivia nem ter vindo aqui. Hoje ele vai contar as meinhas. Aqueles casinhos com os amigos. Os trocados, trocados. Vamos. Lembrando, Boleto, pra galera, tem superchat hoje, né, Boleto? Hoje tem superchat. Se o Marrono passar a bola... Caralho. Tudo, o cara rouba tudo. Não, não, não. Não, não, não. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Obrigado.